Que tal seria se hoje você fosse sucesso na sua atividade profissional? Como seria você multiplicar seu salário? Você ganhar muito mais do que você ganhar hoje? Como seria você ser reconhecida? Reconhecido? Você ser valorizada? Valorizado pelo trabalho que você entrega, que você realiza? Que tal seria você ser reconhecido? Reconhecida como o melhor profissional na área que você desenvolve? Você acha que seria legal? Então, gente, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou te dar dicas poderosas pra você transformar completamente a sua área profissional, pra você ser o sucesso que você veio aqui pra ser. E esse é o primeiro de uma série de quatro vídeos que eu vou fazer com o tema da Páscoa. A gente tá vivendo uma época, independente da religião que você pratique, é uma época de renascimento, é uma época que tem uma egrégora poderosa de transformação pairando no ar. Lembra que a cada dia você tem o poder nas suas mãos pra renascer. Eu tenho aqui, ó, uma cestinha com mais três ovos. E cada um desses ovos tem mensagens poderosas pra você. Eu vou abrir esse ovo aqui, que é sobre o seu sucesso na sua atividade profissional. Eu quero lembrar você, né, sempre, que quanto melhor você se sente, mais você permite que a mágica aconteça. E quanto pior você se sente, mais você impede que a mágica aconteça. Tudo acontece através de você. Você veio aqui pra viver uma vida incrível, surpreendente, e tá tudo nas suas mãos. Só depende de você. Então, vamos abrir esse ovo pra eu começar a compartilhar com você como é que você gera transformação na sua atividade profissional. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Vamos lá. Então, gente, primeira mensagem aqui. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente valorizado e bem remunerado. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente valorizada e bem remunerada. Gente, essa é uma afirmação poderosa pra você deixar aí no espelho da sua casa, pra você colocar na sua agenda, no seu computador, pra você deixar no local que você visualize todos os dias, escrevendo um caderno e se conectar com essa afirmação todos os dias. Lembra? Quanto mais você repete algo, mais interioriza, mais impressiona na sua mente inconsciente que é a mente criadora da sua realidade. Então, vamos reprogramar essas afirmações. São pra você reprogramar a sua mente, pra você fazer com que a sua mente acredite nisso aqui. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente valorizada, valorizado e bem remunerada. E bem remunerado. Gente, outra afirmação positiva. Esse ovo aqui tá bem recheado. Eu preparei umas afirmações pra você realmente ter muito sucesso na sua atividade profissional. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui com facilidade até mim. Claro que flui. Você é deusinha e deusinha. Tudo flui com facilidade até você. A única coisa que impede o fluxo do sucesso, da prosperidade, de tudo de mais lindo, é a sua mente. São os programas que existem na sua mente inconsciente. Quanto mais você repete essas afirmações, mais você impressiona. E você reprograma a sua mente. Outra afirmação poderosa pra você ter muito sucesso na sua atividade profissional. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou valorizada, e sou valorizado e bem remunerada. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou valorizada e bem remunerada. Gente, isso é muito poderoso. Quando você faz um trabalho com amor e dedicação, você tá atuando a favor da expansão da vida. Você tá colaborando, você tá agindo na sintonia da fonte criadora. Você tá agindo na sintonia do deusinho e da deusinha que você é. E aí você faz a mágica acontecer. Porque a consciência de Deus, a consciência divina, que está em tudo, que vê tudo, que está em você, que está em todos os lugares, ela deseja que você tenha muito sucesso na sua atividade profissional. Ela deseja que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Uma sementinha que você lança no solo gera outras sementes. A vida é colaboração. Uma sementinha colabora e gera outras vidas. Colabora com a expansão da vida, onde quer que você trabalhe. É essencial que você contribua pra melhorar, não só você, melhorar cada dia aquilo que você faz. Eu vou dar um exemplo bem legal com o que aconteceu aqui em casa. Mas é você colaborar, você buscar melhorar a cada dia e onde quer que você esteja. O trabalho que você desempenha. Você fazer o melhor. Você deixar aquele ambiente melhor. Você fazer a diferença onde quer que você esteja. E a última frase, gente, antes de eu dar os exemplos que aconteceram aqui em casa. A última frase, eu sou valorizada pelo meu trabalho e todos reconhecem o meu valor. Eu sou valorizado pelo meu trabalho e todos reconhecem o meu valor. Quando você desenvolve o seu trabalho da melhor forma, onde quer que você esteja, independente de você atuar hoje, de você ter uma atividade como gari, independente de você trabalhar com faxina, com limpeza, independente de você ser piloto, independente de você ser comissário, comissária de bordo, independente de você ser professora, independente de você ser engenheiro, psicólogo, terapeuta, onde quer que você trabalhe, faça o melhor. Eu estava fazendo uma obra na casa de máquinas aqui da piscina de casa e eu fiz o revestimento da nova casa de máquinas e o revestimento, assim, faltou colocar um pedaço. E aí o profissional que estava fazendo não pôde dar continuidade, ele começou outro trabalho e aí me indicaram um novo profissional. E pensa que eu amei esse novo profissional. Ele chegou aqui, ele não só fez o revestimento que estava faltando, mas ele me chamou e ele falou, Betis, será que eu posso corrigir esse trabalho aqui? Esse serviço aqui que não está, eu acho que está torto, não está legal, eu posso acertar essa cerâmica que foi colocada? Eu falei, pode, eu tinha percebido, né, que estava mal colocada, mas eu achei que não tivesse mais conserto, mas ele fez, ele fez além do que o serviço que eu contratei ele para fazer. O que aconteceu? Eu paguei a mais, eu paguei além do que ele me pediu, do que o valor que ele tinha me pedido inicialmente. E eu gostei tanto desse profissional, que eu acabei contratando o serviço dele para ele fazer um outro serviço para mim, para ele fazer um muro aqui da lateral da minha casa, que estava com infiltração. Tinha um muro da minha casa com um muro do vizinho e no vão que tinha entre os dois muros, quando chovia, entrava água e a água estava minando por baixo e o muro estava ficando escuro. Então eu contratei ele para fazer esse serviço, ele fez um serviço, gente, tão maravilhoso, que até a vizinha veio agradecer que o muro dela ficou lindo. Por quê? Porque além de ele fazer o serviço no meu muro, ele falou, ah, não me custa nada. Ele pegou e arrumou o muro, passou massa, deixou lindo, branquinho o muro da vizinha. Ele fez além do que aquilo que eu pedi. Não custa nada. E no WhatsApp dele tem um status, sabe qual é o status dele? O homem que faz mais do que lhe é pago para fazer, em breve, será pago por mais do que ele fez. O homem que faz mais do que lhe é pago para fazer, em breve, será pago por mais do que ele faz. E é exatamente isso que acontece com você e o que aconteceu com ele, com esse rapaz. E aí um dia, gente, ele ficou aqui fazendo um rejunte na lateral aqui de casa. Quando eu cheguei, ele tinha rejuntado parte do piso do quintal. Ele viu que tinha um rejunte assim que estava com umas frestinhas. Ele foi lá e fez sem eu pedir. A hora que eu entrei, eu falei, meu Deus, parecia que o meu quintal tinha acabado de assentar o piso. Estava tudo novinho. Eu falei, gente, que coisa linda! Eu falei, olha, eu amei tanto que eu quero que você faça mais aquele lado do quintal. Eu quero que você faça todo o rejunte. E aí eu paguei mais do que o serviço que eu tinha contratado ele para fazer, porque eu fui adicionando, eu fui pedindo para ele fazer outras coisas. Ou seja, é exatamente o que ele compartilhou no status do WhatsApp dele. O homem que faz mais do que lhe foi pago para fazer, em breve, será pago por mais do que ele faz. Onde quer que você esteja? Quando você faz melhor, quando você faz além do que te pagaram para fazer. Não é só fazer aquele serviço, não. Eu só fui pago para isso. Eu não sou pago para fazer isso, não. Não sou paga para fazer isso, não. Eu só faço aquilo que foi combinado. Gente, não seja assim. Faça além. Faça o seu trabalho com amor, com dedicação. Faça no local que você está agora, na atividade profissional que você exerce agora. Nem que seja lavar louça, lavar banheiro. Nem que a sua atividade profissional seja hoje a de dona de casa. A Bete, eu não trabalho, eu não tenho profissão. Eu sou dona de casa. Eu só fico aqui, eu sou do lar. Eu sou uma pessoa do lar. Faça o melhor aí na sua casa. Que eu tenho certeza que você vai ser presenteada. Como é que vai vir o dinheiro para você? Como é que vai vir os presentes para você? Pode vir através do seu filho, pode vir através do seu marido. Pode vir através de uma oportunidade. Porque lembra a consciência divina, a fonte criadora. Deus está em todos os lugares. Ela é viva. Ela está vendo tudo. E ela ama que você trabalhe a favor da expansão da vida. Quando você faz o melhor que você pode. Quando você melhora um pouquinho a cada dia. Naquilo que você faz. Onde você está agora. Onde você está hoje. Você recebe. Você está colaborando para a expansão da vida. E você recebe de volta a expansão na sua vida. Como a mágica vai acontecer na sua vida. Como os seus desejos vão se realizar. Não se preocupa com isso. Apenas trabalhe. Fazendo o melhor que você pode agora. Onde você está. Lembra que todos os dias você renasce. Lembra que cada dia é uma oportunidade única. Para você fazer a mágica acontecer. Para você transformar a sua vida. Quando você muda você. Quando você muda dentro. Você muda fora. Para você criar a vida incrível. Para você ter o sucesso que você deseja. Na sua atividade profissional. Você tem que criar na sua mente o sucesso. Quando o sucesso existe na sua mente. E vai acontecer você fazendo o Ho'oponopono mágico. Suponhamos que o seu primeiro nome seja Marisa. Então você vai fazer as 108 repetições para você. Primeiro do dia. Marisa. Abençoada. Eu sinto muito. Por favor me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Marisa. Abençoada. Eu sinto muito. Por favor me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Marisa. Abençoada. Eu sinto muito. Por favor me perdoa. Sou grata. Eu te amo. E depois que você fizer as 108 repetições para você. No decorrer do dia. Ou na sequência até se você quiser. Faça as 108 repetições do Ho'oponopono mágico. Direto ao ponto para a sua atividade. Bem remunerada e abençoada. Então você vai fazer minha atividade. Bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor me perdoa. Sou grata. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade bem remunerada e abençoada. Sinto muito. Por favor me perdoa. Sou grata. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor me perdoa. Sou grata. Sou grata. Eu te amo. Faça 108 repetições. Quando você faz minha atividade bem remunerada e abençoada. Você está abrindo as possibilidades. Você está se abrindo para as infinitas possibilidades. Porque hoje você pode atuar como manicure. E aí de repente você não é bem remunerada na atividade que você exerce como manicure. Mas você fazendo a prática do roupa no porno mágico para minha atividade bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor me perdoa. Sou grata. Sou grato. Eu te amo. Vai surgir uma expansão grandiosa aí na sua atividade como manicure. Ou qualquer outra que você exerça. Ou vai surgir uma nova oportunidade. Uma nova atividade na sua vida. As oportunidades são infinitas. Se abra para todas elas. Deixa a mágica acontecer. Não pensa como. Apenas se coloca na sintonia de fazer o melhor. Se coloca na sintonia do deusinho e da deusinha que você é. Se coloca a favor. Colabore para a expansão da vida. Fazendo o melhor que você pode onde você está hoje. Nos fundos da minha casa tem um gramado. E o gramado estava cheio de buracos. Aí eu contratei um pessoal que trabalha com jardim. Você sabe que quem trabalha no jardim, trabalha com terra, pisa na terra. Eles não sujaram, não colocaram um pezinho de barro na minha casa. Eles andam com aquelas botas para trabalhar na terra. E eles trazem chinelo na bolsa. E aí quando eles vão pisar assim nas outras áreas. Eles colocam o chinelo limpinho. Ou eles andam descalços. É incrível. Só homens, gente. Não tem uma mulher. Uns homens caprichosos. Que é impressionante. Além deles deixarem tudo lindo. Deles fazerem um trabalho. Um trabalho fantástico. Que eu recomendo para qualquer pessoa que me pedir indicação. Eu vou recomendar. Eu fiquei tão feliz que o primeiro trabalho que eles fizeram. Que foi o meu jardim vertical. Eu fiquei tão feliz. Eu me senti tão agradecida pelo trabalho que eles fizeram. Que eu contratei eles para fazer vários outros trabalhos. Imagina só. Você mora num apartamento. E você quer fazer na sua varanda. Do seu apartamento. Você quer fazer um jardim vertical. Você contrata uma empresa. Ou você contrata o pessoal que faz jardim. E a pessoa chega. Com aquele monte de planta. Aquele monte de terra. E aí pega. A pessoa não tem cuidado. E bota a mão de terra nas suas cortinas. Cortina limpinha. Fica tudo cheio de terra. Bota as mãos nas paredes. Sabe aquelas paredes que você acabou de pintar? Aquelas mãos tudo de terra nas paredes. A pessoa entra com aquelas botas de terra. Suja todo o seu chão. Passa pela cozinha. Sabe? Aí deixa cair água. Pisa na água. Aquela lama toda. Quando você vê o seu apartamento. Tá cheio de lama. Sua casa tá cheia de lama. O que você vai fazer? Você vai contratar de novo essa pessoa? Eu não contrato, gente. Porque a pessoa vem fazer um serviço. Só que ela faz um serviço. E aí você tem que gastar fazendo outros. Aí você vai ter que pintar a parede de novo. Você tem que pegar alguém pra mandar a cortina pra lavanderia. Você vai ter muito mais gasto. Ela criou um monte de problemas pra você. Ou seja, a pessoa que faz isso. Ela não tá colaborando com a expansão. Ela não tá fazendo o melhor. Ela não deixou aquele ambiente melhor do que quando ela chegou. Ela deixou pior. Não é? Não seja você a pessoa que vai fazer um trabalho e deixa o ambiente pior do que quando você chegou. Você vai usar o banheiro aí da sua casa? Você usou o banheiro da sua casa? Tem amor ao próximo que vai usar. Deixa o banheiro cheirosinho. Deixa a toalha lá limpinha, gostosa. Você tomou banho? Você tomou banho? Não deixa tudo jogado. Cueca, calcinha, sutiã, tudo jogado. Deixa o banheiro gostoso. Harmonioso. Deixa o banheiro melhor do que quando você entrou pra usar. É assim, gente. É você fazer o melhor que você pode. Em qualquer lugar que você esteja agora. Quando você age assim, você tá contribuindo pra que onde você está agora melhore, pra ficar mais agradável. Você tá contribuindo com a expansão da vida. E com isso, a vida retribui pra você. Lembra que Deus quer que você seja feliz, que você tenha sucesso. Que você tenha muito dinheiro. Que você tenha saúde. Que você viva essa experiência humana de uma forma incrível, mágica, surpreendente. Que você realize todos os seus sonhos. Mas esse ponto que eu tô falando hoje é essencial pra você entender. Inclusive é um ponto que faz parte do meu curso, Pix da Prosperidade. Que é bônus dentro do meu curso, Desafio Seja Uma do Dinheiro. Se você é meu aluno, você já viu essa aula, né? Que eu falo, lógico que dentro do curso eu estendo muito mais. Mas é um exemplo de como você cria prosperidade. Como é que você faz o universo enviar muitos Pix pra sua conta. Todos os Pix da Prosperidade. Tudo aquilo que você deseja. Tá bom, gente? Então, eu espero ter ajudado um pouquinho assim você ter mais sucesso na sua atividade profissional. A se encontrar. Faça essas afirmações. Faça o Rouponopono Mágico da forma que eu recomendei aqui pra sua atividade. Bem remunerada e abençoada. Que a mágica vai acontecer aí na sua vida. Por quanto tempo você faz o Rouponopono Mágico? Eu recomendo que pra sua atividade bem remunerada e abençoada, você faça no mínimo por 21 dias. Mas eu sempre gosto de dizer que é apenas uma recomendação. Faça pelo tempo que você desejar. Pelo tempo que você sentir que você deve fazer. Se você quiser estender esse período de prática, estenda. Se você quiser fazer por um período menor, faça. Se você quiser refazer sempre que você desejar. Essa prática da atividade bem remunerada, eu fiz durante muito tempo. Quando eu era corretora de imóveis. E eu, gente, era mágico o que acontecia. As vendas que aconteciam pra mim. Realmente é mágico. Então, faça e reprograma. Você vai fazer. Você vai limpar a sua mente com o Rouponopono Mágico. Eu acho que você vai reprogramar com todas essas frases. Essas afirmações que eu compartilhei aqui com você. Tá bom? Conta aqui pra mim se eu te ajudei. E a gente se vê no próximo vídeo. Que vai ser uma dica poderosa. Eu vou abrir um ovo com uma dica poderosa. Pra uma outra área da sua vida. Tá bom? Beijo. Eu amo você. E até sempre, hein? Tchau, tchau. Tchau.